Música Oi gente, muito boa noite. A noite está começando mais um plano de jogo e vamos aos principais assuntos desta quarta-feira. Grêmio decide futuro na Primeira Liga contra o América de Minas. Chapecoense sai na frente na decisão da Recopa Sul-Americana. Bocha, um esporte do interior do estado e também dos Jogos Paralímpicos. E uma entrevista com Guilherme Maia, professor de natação. E daqui a pouco tem Grêmio em campo pela Primeira Liga. O Tricolor joga contra o América Mineiro na Arena com equipe reserva. Uma vitória separa a equipe da classificação para a segunda fase da competição. Grêmio e América Mineiro encerram hoje a fase inicial da Primeira Liga. O retrospecto do Grêmio é uma derrota para o Flamengo e um empate contra o Ceará. O Tricolor está na lanterna do Grupo B, mas com uma vitória simples, hoje à noite conquista a vaga às quartas de final do torneio. O técnico gremista Renato Portaluppi manda a campo uma equipe totalmente reserva. O destaque no time é a presença de Gaston Fernandes e Lucas Barros, iniciando a partida, além do zagueiro Bruno Rodrigo, que faz sua estreia no Tricolor. O jogo começa daqui a pouco, às 19h30, na Arena do Grêmio. E no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, deu Chapecoense. Os catarinenses venceram o Nacional de Medellín por 2x1. Agora a equipe vai para a Colômbia com a vantagem de conquistar o título com apenas um empate. No primeiro tempo, aos 22 minutos, João Pedro fez boa jogada dentro da área e arrematou. A bola bateu no braço do lateral, boca negra, e o árbitro marcou o pênalti. Reinaldo foi para a cobrança e converteu um a zero Chape e festa de 19 mil torcedores que foram na Arena Condá. No segundo tempo, aos 13, o meia McNeely Torres recebeu na entrada da área, cortou para dentro e mandou um chutaço no ângulo esquerdo do goleiro Arthur Moraes. Tudo igual, um a um. Dessa vez, festa do lado colombiano. Mas a comemoração do Nacional durou 15 minutos. Aos 28, em cobrança de escanteio de Reinaldo, o zagueiro Luiz Otávio subiu mais alto e mandou para o fundo das redes, definindo o placar e a vitória do índio Condá, 2x1. O jogo da volta será em Medellín, no dia 10 de maio, coincidentemente, o dia do aniversário de 44 anos do clube catarinense. É, mas nem todo mundo gostou da festa de ontem. Matheus Saroli, filho do ex-técnico da Chapecoense, o Caio Júnior, chegou a chamar as homenagens prestadas ontem na Arena Condá de gananciosas e voltadas para o marketing do clube. A família de Caio Júnior cobra na justiça uma indenização do clube pela sua morte, o que cortou a principal renda familiar. A Chapecoense, por meio do seu diretor jurídico, o Luiz Grochot, informa que não tem conhecimento dessa ação e que o clube não vai se pronunciar, tanto sobre esta quanto sobre as outras críticas do filho do Caio Júnior. E agora a gente fala de golfe. Começou hoje, no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre, a 50ª edição do Campeonato Sul-Americano Juvenil da Modalidade. Equipes formadas por três jogadores, no feminino e no masculino, disputam o torneio, que reúne os melhores jovens golfistas do Brasil e de outros nove países. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela. No masculino, o Brasil será representado pelos gaúchos Juan Becher e Andrei Xavier e pelo paranaense Daniel Celestino. Celestino e Becher são os dois primeiros colocados no ranking gaúcho. Xavier é o atual campeão brasileiro pré-juvenil e faz parte da equipe de alta performance do Belém Novo Golf Club. A equipe feminina é formada por Lauren Nunes Greenberg, de São Paulo, Laura Caetano, de Brasília e Ana Beatriz Cordeiro, do Paraná, todas do ranking juvenil nacional. O delegado é Ricardo de Rose e o técnico é Nico Barcelos. A gente vai a um rápido intervalo e já volta com mais esporte. Não sai daí! Estamos de volta e agora a gente fala de Bocha. Esse esporte tão comum no interior do estado e que faz parte dos Jogos Paralímpicos desde 1984. A cidade de Passo Fundo foi sede da primeira fase do campeonato gaúcho em cadeiras de roda. A matéria é da nossa parceira, o PFTV. Vamos ver? Antes de começar, uma reunião do time para decidir as táticas do jogo. Depois de reconhecer a cancha, aí sim, tudo certo para começar a partida. E se engana quem pensa que a cadeira de rodas é um empecilho. As atividades por aqui começaram cedo. Tudo para ver quem segue bem colocado na próxima fase do campeonato. Pelo menos duas coisas são essenciais para o pessoal que compete aqui. Precisão e força. Para passar da primeira fase, os competidores têm que somar pelo menos oito pontos. E olha, a disputa é bem acirrada. E dentro da cancha, muita concentração. O jogo de Bocha é conhecido por sua necessidade estratégica. Em resumo, a ideia é chegar o mais perto possível do balinho, a menor bola do quadro. Ganha quem fizer isso mais vezes. E a partida não termina até que isso aconteça, o que pode até durar horas. E logo na primeira partida da manhã, já tivemos uma dupla vencedora. Foi apertado, mas a Adriana e Cláudia de Santa Maria viraram o jogo. Elas venceram da equipe masculina de Novo Hamburgo. As duas foram as primeiras cadeirantes jogadoras de Bocha do Estado. Tem ainda poucas mulheres, e até a gente faz um chamado para elas. Como tem poucas, a gente sabia que ia disputar com os meninos. E eles já jogam há bastante tempo. Então a gente focou nos treinos agora, nesse último mês, sozinhas. Para a gente descobrir as nossas formas de jogar sozinhas. Uma conhecer bem a outra. Para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Conhecer pessoas, a inclusão, muito importante. Está me fazendo muito bem. Acredito que para todo mundo que está aqui. A equipe da Associação de Cadeirantes e Deficientes Físicos de Passo Fundo também se destacou. Uma das equipes ganhou o troféu de primeiro lugar. Então a equipe da CD é uma equipe muito unida. Eles se empenharam muito e está trazendo resultado. Graças a Deus, pelo empenho da equipe inteira. E a Bocha, por ser um esporte mais tranquilo, É um esporte que eles têm que raciocinar mais. Eles não dependem de muita força, não dependem de muita agilidade, de muita destreza, de mudança de direção, como basquete, atletismo. A Bocha, ela pega um perfil de deficiente físico que é muito legal. E como ela é bem democrática, a gente pode jogar com andantes, pode jogar com outros cadeirantes, Tu pode jogar com criança, tu pode jogar com idosos, ela não exige muito. Ela só exige mesmo treino e precisão. Um esporte que tu faz assim, puxa, mas Bocha, mas Bocha é muito emocionante. Quando tu começa a ver toda a participação deles, é muito legal. E uma nadadora medalhista das Paralimpíadas do Rio de Janeiro agora integra a equipe de um clube aqui do estado. Suzana Schnardhoff, 49 anos, gaúcha de Porto Alegre, assinou esta tarde contrato com o Grêmio Náutico União. Ela retornou ao clube, o qual começou sua carreira visando os Jogos Paralímpicos de 2020 em Tóquio. Suzana conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de 2016 no revezamento 4 por 50 misto. Em 2005, ela foi diagnosticada com atrofia múltipla de sistemas. Com a natação, ela contrariou expectativas dos médicos quanto ao tempo de vida e mobilidade. Desde 2011, que ela compete na natação e conquista medalhas em nível nacional e internacional. E seguindo no Paradesporto, a gente conversa agora com grande satisfação com o professor de natação, o Guilherme Maia, que trabalha no Lindói Tênis Clube com um projeto voltado para o Paradesporto. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Nós temos aí um grande destaque na natação voltada para o Paradesporto, que é o Alexandre. Conta um pouco do Alexandre e qual foi a última competição que ele participou agora. O Alexandre é um atleta paralímpico do Projeto Esporte Mais, treina comigo no Lindói Tênis Clube, participou do Parapan de jovens, três provas, baixou o tempo dele nas três provas, conquistou a medalha de bronze nos 100 metros peitos. Foi em março essa competição, Guilherme? Isso, no final de março. E o Alexandre faz pouco tempo que ele está integrando o Comitê Paralímpico. Conta como é que foi essa chegada dele até esse espaço que é tão importante para o atleta. Ele participou no final do ano passado do Circuito Caixa e através do índice técnico dele, os técnicos da seleção brasileira resolveram convocar ele. E em função dessa última competição agora dos Jogos Parapan de jovens, ele foi convocado para disputar o Open Internacional do dia 18 até o dia 23 de abril. O que acontece agora, dia 23 de abril. O Alexandre Barbosa tem apenas 15 anos e está se mostrando um grande talento. Fala da importância de um projeto como esse conseguir descobrir talentos na área do paradesporto. Isso é muito importante. E agora, com apoio ainda de outros clubes também, né? Mais atletas. Mais atletas. Ter mais atletas, isso é muito importante também, né? O Alexandre Barbosa, ele tem deficiência intelectual. Para quem não sabe qual é a deficiência que a gente fala aqui, se bem que isso é o que menos importa. Mas tem também outros atletas que também estão trabalhando através desse projeto e que também estão se destacando. Temos o Jonathan e o Lucas. Sim, o Lucas tem síndrome de Down e o Jonathan também é a S14, que é deficiente intelectual. Sim. E como é que é trabalhar com esses jovens tão especiais? Qual é a superação? Eu acho que tu deve aprender muito mais do que eles, né, Guilherme? Sim, com certeza. Durante todo o treino, sempre tem que estar acompanhando bem, tem que trabalhar o psicológico deles junto. É muito carinho, né? É. É um desafio. É um desafio. Tá bom, Guilherme. Então agora, dia 18 ao dia 25 de abril, é a competição do Open Internacional. Boa sorte para o Alexandre e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E sempre que tiverem coisas boas para nos trazer, venham aqui no programa. E a gente fica por aqui deixando para vocês as homenagens prestadas à Chapecoense na noite de ontem. A gente volta amanhã às 7 horas da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri